Iparará, 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 Iparará Chegou esse suelho e vamos embora Sabe, ainda sou uma garotinha Despertou a luz da escola, sozinha Cansada com minhas meias, três, quatro Você não bate o piscos, eu me sou uma perigada Quem sabe o príncipe virou chato Quem sabe a vida é não sonhar Vem, vem, vem! Eu só penso adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança e eu conheço a verdade Eu sou boa, é viva, vim te amar Eu sou boa, é viva, vim te amar Eu sou boa, é viva, vim te amar Viver é não viver a realidade Eu ainda tenho uma carteira Eu ando na chuva Eu toco cheque Tudo numa planta de lugar Tiro o meu carro E tomo meu bileque E ainda tenho um tempo E ainda tenho um tempo Vem, 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 vem! Eu só penso adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou boa, é viva, 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 viva Eu sou boa, é viva, viva, viva Eu sou boa, é viva, 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 Parará, parará, pará, papá, e parará Segurece o suíro e vamos embora Quem sabe ainda sou uma garotinha Descobro o ônibus da escola, sozinha Cansada com minhas meias, três quatro Eu sou um partido, desculpe, desculpe E sou uma mulher afastada Quem sabe o príncipe virou chato Quem sabe a vida é não sonhar Só peço adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou uma mulher afastada Eu sou uma mulher afastada Eu sou uma mulher afastada Descobro o meu carro E dou o meu bileque E ainda tenho tempo Vem, vem, vem É só peço adeus, um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta E para lá 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 E por esse suelo e vamos embora Quem sabe ainda sou uma garotinha Descobro, busco a escola Sozinha Cansada com minhas meias, três, quatro Gostando, partindo, dos filhos Descobro, me travar Quem sabe o príncipe virou chato Quem sabe a vida é não sonhar Vem, vem, vem Só penso a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Viverá e não viverá realidade Eu ainda tenho uma casa inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Fundo uma planta de lugar Dizem o meu carro E dou o meu pileque E ainda tenho devolver Vem, vem, vem E a sorte é fazer Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade E não conheço a verdade E vamos embora Oh, por favor me diga O que você quer de mim E já tive minha vida Mas você não fez assim Se eu errei, vai Se eu errei Você insiste de novo em me querer Quero saber qual a razão Já não aguento Se não puder voar Pra falar pra ele E se não puder voar Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem pra me amar não Fala aí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amém.